E hoje galera, vim trazer um vídeo bem legal pra vocês, um vídeo falando aqui sobre o Andal, né? Um jogo que foi lançado recentemente, inclusive já tô jogando, ó, já tô aqui em cima da minha casa. Um jogo muito top mesmo de sobrevivência, né, de mundo aberto. Eu sei que muita gente, né, assim como eu, ficou na expectativa dele ser compatível com o controle de forma nativa. E bom pessoal, é sobre isso que eu vou falar neste vídeo, vou mostrar se ele tá funcionando de forma nativa com o controle. Caso ele não esteja funcionando, né, vou mostrar um método aí pra você jogar com o controle, até porque fica bem legal, né, a gente jogar esse joguinho aqui com o controle, fica bem top mesmo. Então antes de mais nada, só quero pedir pra você que já é inscrito no canal, pra você que curte esse tipo de conteúdo, por favor, deixe seu like, se inscreva no canal caso seja novo. E sem mais delongas, partiu para o vídeo. E conectando aqui o controle, você tem esse misto de sensações do lado direito, você pode observar que tudo funciona. Ele rola, ele pula, ele consegue recarregar a arma, porém do lado esquerdo já não funciona, ou seja, é uma analógica aqui para movimentar o personagem. Eu pesquisei muito a respeito, fui no site, fui no jogo na Play Store pra ver se fala algo a respeito. Pesquisei aqui mesmo no YouTube pra ver se tinha outro criador de conteúdo falando a respeito, não tem nada falando sobre isso. Basicamente é esse aqui mesmo. E levando em consideração que esse aqui é um jogo da Level Infinity, né. Na verdade é da TenCity, mas a Level Infinity é a divisão de jogos mobile da TenCity, então é a mesma coisa ali do PUBG Mobile, quando você conecta um controle lá, se não me engano só mexe a câmera, né. As outras funções não funcionam. Então com base nisso eu já imaginei que não ia funcionar mesmo, tá bom? Mas é um pouco estranho, né, já que de um lado tudo funciona, ó. Olha que bacana. Mas enfim, se o jogo não dá suporte a controle nativamente, não tem problema, através deste método que eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo, você vai conseguir jogar esse joguinho aqui com controle tranquilamente. E bom pessoal, já adianto pra vocês que caso você tenha controles da marca GameSir, como esse aqui, ó. O caso você tenha um controle da Flydigy, esse aqui é o Flydig Apex 3, tá? O top de linha aí da Flydigy. Cada marca tem o seu aplicativo de mapeamento. Sim, a GameSir tem o seu aplicativo dedicado e a Flydigy também. Então com esses aplicativos a gente consegue mapear o jogo, mesmo jogos que não dão suporte a controle, como é no caso aqui do Andal. Neste vídeo aqui eu vou mostrar também como você jogar com controles que não tem um aplicativo dedicado pra você mapear. Por exemplo, é o caso aqui do controle oficial da Xbox. Ele não tem um aplicativo dedicado, né. A Microsoft não tem esse tipo de aplicativo, mas não tem problema. Neste vídeo aqui eu vou mostrar como você mapear esse controle aqui e jogar também o Andal sem problemas. Então começando aqui com os controles da GameSir. Pra você jogar o Andal ou qualquer outro jogo aí com o seu controle da GameSir, você tem que ativar o modo de mapeamento. Então percebam que eu tenho um aplicativo da GameSir aqui já instalado no meu smartphone. Porém, se eu vir aqui na Play Store e pesquisar por GameSir, eu vou encontrar o aplicativo, ó. Inclusive, aqui ele mostra até pra me instalar, ou seja, ele não tá identificando esse aplicativo que eu já tenho aqui, ó, instalado no meu smartphone. Por que que isso acontece? Porque esse aplicativo aqui da Play Store, ele não tem o modo de mapeamento. E pra mim ter esse modo de mapeamento no aplicativo da GameSir, eu tive que baixar de forma manual. Ou seja, eu tive que pesquisar aqui, ó, GameSir. Você vai ter que baixar o APK. Então, basicamente, é esse aqui. A versão 4.3.5, tá bom? Eu baixei essa e instalei. Pra quem ficar com dúvida, pessoal, eu fiz um vídeo completo sobre esse controle aqui no canal, que é o GameSir 2 Pro. E neste vídeo, eu ensino certinho o processo de download manual do aplicativo da GameSir. A parte chata de instalar o aplicativo manualmente, é que toda vez que você tenta abrir ele, ó, ele fala que é um aplicativo nocivo, entendeu? Mas basicamente é porque você fez a instalação manualmente. Não tem problema algum, tá? E aqui com o aplicativo da GameSir já aberto, você vai precisar ativar o mapeamento. Então, você clicando aqui em cima, ó, você vai observar aqui, ó, o VTouch, que é o modo de mapeamento aqui da GameSir. Você vai clicar aqui e ele vai mostrar as opções que você tem para ativar. No Android 12, você consegue ativar aí através do Wi-Fi, né? Também consegue ativar através do GameSir Remapper, que é um adaptadorzinho assim da GameSir. E também através do PC. Então, eu vou fazer esse processo de ativação aqui, eu já volto com tudo certo. E para quem está na dúvida, ah, Jefferson, eu ensino como ativar. Como eu já falei antes para vocês, eu já fiz um vídeo completo sobre esse controle. Lá também eu mostro o processo de ativação. Então, para o vídeo aqui não ficar muito longo, eu vou pular esse processo, tá? Porém, eu vou deixar o vídeo linkado aqui nos cards e também aqui abaixo na descrição do vídeo. Bom, pessoal, aqui com o aplicativo da GameSir aberto, ele fica com o ícone aqui do lado esquerdo. Você clicando, esse mapeamento aqui foi o que eu fiz, mas eu vou mostrar para vocês uma base aqui do mapeamento. Então, eu vou clicar aqui nas configurações, depois aqui na tela inicial, vou resetar para começar tudo de novo. O seu primeiro passo aqui, quando você abrir, é você arrastar o analógico direito e esquerdo, tá bom? Então, começando aqui com o L, né, você vai arrastar, colocar aqui, depois você pode aumentar ele um pouquinho, por quê? Porque se você aumentar ele um pouquinho, o personagem vai conseguir correr, né, ele não vai ficar andando ali de forma lenta. Fecha, salva, porém o personagem não está correndo aqui, você pode clicar aqui novamente, depois clicar em cima, aumenta um pouquinho, coloca aqui, ó, você fecha, salva e faz o teste. Agora o personagem já está correndo, ó, eu ainda não consigo mexer a câmera, ou seja, falta colocar o analógico do lado direito. E é bem simples também, né? Então, é só você clicar aqui, add button, você vai pegar aqui, ó, o R, coloca aqui, você arrasta, eu recomendo deixar aqui, ó, depois você vem aqui em configurações e aqui, se eu não me engano, você tem que deixar slim mode, tá? E aqui você também consegue aumentar a sensibilidade. Vou deixar aqui logo em 20, 20 ou 30, tá? Tá bom assim, fecha, salva, espera um pouquinho, agora você já consegue mexer o personagem e também a câmera. E é assim que você vai mapeando, óbvio, né? Agora você vai adicionar os outros botões aqui na tela do seu smartphone. Então, vamos lá, para você adicionar novos botões, é bem simples, você clica aqui em cima, você vem aqui, ó, add button. E aqui é o seguinte, você vai arrastar a opção ali da interrogação e aperta o botão. Aqui, ó, você clica e aperta o botão, por exemplo, B, maravilha. Aí você arrasta para onde você quer, né? No meu caso, o B ainda eu não quero. Eu vou adicionar outro botão, que é o X, que eu vou adicionar aqui na opção de recarregar, tá bom? A opção de recarregar, ela fica aqui, porém não está disponível porque eu estou com a faca, né? Deixa eu pegar uma arma aqui, deixa eu atirar aqui para ver se ele está funcionando. Ó, pegou certinho ainda, porém você pode clicar em cima e depois você pode clicar aqui, ó, você pode diminuir o tamanho dele e arrumar certinho, tá? Pode fechar, salva, aguarda um pouquinho até o sistema de mapeamento aqui reconhecer e agora você pode testar. Será que se eu apertar o A ele pula? Está pulando certinho, né? Como vocês podem observar muito bem. E para atirar, L2 mira, R2 atira, apertando o X já recarrega, muito top, né? E para mim tomar o medicamento, apertando o setinha para cima, show. E para rolar, setinha para a direita, olha que bacana. E está aí, pessoal, está funcionando tranquilamente. É óbvio, tá? Que o aplicativo é bem completinho e tem outras funções aqui para vocês. Tem muita coisa para você mapear aqui, tem a questão do veículo também. Tem outras coisas aqui na tela que você pode mapear aqui, ó, para abrir o mapa, né? Que eu não coloquei. Aqui nas minhas configurações, como eu já tinha feito outro mapeamento, ele está aqui ainda, tá? Cloud, Backups, ou seja, os saves que eu fiz na nuvem, né? Então posso restaurar aqui, ó. Posso vir aqui na opção de Local, Configs e aqui Use. Pronto. Já estou usando o mapeamento que eu comecei o vídeo. Posso fechar aqui, fechar, Save. Mas enfim, você pegando essa base aqui, você vai conseguir mapear todo o jogo. E vale sempre lembrar, pessoal, que você pode usar outros modelos de controles da GameSir, tá bom? Neste vídeo, eu mostrei como exemplo o GameSir X2 Pro, porque ultimamente, esse aqui é um controle da GameSir que eu estou mais usando, tá bom? É um controle muito incrível mesmo. Vou deixar o link dele aqui abaixo na descrição do vídeo e também um vídeo que eu fiz completinho sobre esse controle. E bom, pessoal, para os controles da Flydigy, você pode baixar o aplicativo oficial direto da Play Store, tá bom? Então você pode vir aqui na loja, pesquisar aí por Flydigy Game Center, então você pode baixar, instalar certinho. Depois você pode abrir ele. Depois aqui no seu controle da Flydigy, né, você tem que colocar ele no modo aí para ser reconhecido no aplicativo. Nesse caso aqui do Flydigy Apex 3, é muito simples. Ligou ele, apertou aqui, vem na primeira opção. Depois você coloca aqui, ó, Flash Play. Essa opção aqui, você aperta, pronto, então você vem aqui, adicionar Apex 3 e pronto. Agora vem parear, né, emparelhar na verdade, faz a conexão e maravilha, o controle já está funcionando aqui corretamente, tá? Bom, aqui no seu aplicativo, assim como no aplicativo da GameSir, aqui você também precisa adicionar o jogo, né? Então para adicionar aqui é muito simples. Você vem aqui, ó, você clica em cima do Undow, tá bom? O meu já está adicionado. Próximo passo aqui no aplicativo da GameSir, que eu recomendo vocês fazerem, é você criar uma conta, tá bom? Porque aí tem como você salvar o seu mapeamento e usar mapeamentos de outras pessoas. Por exemplo, você pode usar o meu mapeamento, né? Se você abrir aí seu aplicativo da Flydigy e depois vir nas opções de sincronização na nuvem. E aí você clicar aqui nessa setinha, ó, você pode inserir um código. Então, por exemplo, você não está muito afim de fazer todo o mapeamento, você pode usar o meu. E o código é esse aqui, tá pessoal? Sincronização na nuvem, vai mostrar aqui, ó, a configuração que eu já fiz do Undow. Aí tem a opção aqui, ó, compartilhamento com um clique. Eu clico aqui, basicamente ele vai carregar. Então vocês podem copiar esse código aqui. No caso não vai dar para copiar, né? Vocês vão ter que digitar aí certinho. E aí vocês podem baixar a configuração que eu fiz de mapeamento aqui, ó. Mais uma vez. Onde que você adiciona o código? Aqui, ó. Clica aqui. Depois você vem na opção e cola. E depois clica na opção confirmar. Ok? E prontinho, pessoal. Já estou aqui, ó, com o Undow aberto. E jogando com o meu controle da Flyd, Apex 3, né? E a parte mais legal é que no caso do controle aqui da Flyd, ele tem botões adicionais, né? Então eu consigo adicionar mais funções, ó. Então tem o M1, M2, M3, M4. M1 ficou para ele agachar. M2, rolar. Muito top, né? Mas enfim, vamos lá partir para a configuração. O aplicativo aqui da Flydigit também tem uma bolinha flutuante, né? Você clica em cima, aí você clica de novo. E legal que o aplicativo da Flydigit está todo em português. Eu vou mostrar aqui para vocês o processo desde o início, né? Então eu venho na opção aqui, ó, novo. E aí, obviamente, né? Surgem as opções dos botões aqui para a gente começar a mapear tudo de novo. Então vamos lá, né? Você vai começar colocando aqui, ó, o analógico do lado esquerdo. Então você pode posicionar. Ele tem opções também, ó, em contexto. Bom, de início, vamos deixar ele aí. Podemos salvar aqui. Você pode colocar o nome que você quer, tá bom? Vou colocar aqui, ó, o teste. Depois confirmar. Agora você faz um teste, ó. Ou seja, já está funcionando aqui, ó. Agora você clica lá de novo. E aí você vem aqui na opção, ó, editar. E aí você seleciona aqui o analógico do lado direito, né? Eu sempre deixo ele aqui, mais ou menos. Aqui você tem que clicar em contexto e depois você tem que adicionar em perspectiva, tá bom? Aqui é a sensibilidade do analógico que move a câmera. Então eu vou deixar assim, save. Aguarda um pouquinho. Aí você vem aqui e faz um teste, ó. Aí você vê se está bom para você, ó. Você pode clicar aqui, ó, editar. E você pode mexer aqui também, ó. Trazer ele para cá. Eu posso deixar aqui. Salvar aqui para ver se muda alguma coisa. Maravilha. Já está funcionando. E agora, pessoal, você vai começar a fazer o mapeamento, né? Conforme os botões que você quer. Então, vamos lá. Clicando aqui, depois em editar. Nesse caso aqui é diferente do aplicativo da GameSir. Onde você tem que apertar os botões. Aqui já fica todos os botões disponíveis para você arrastar. Então vamos lá. O ar, eu vou colocar para ele pular aqui. Aqui tem as extensões, né? Os botões adicionais. M1, ele vai agachar. M2, ele vai rolar. Para recarregar, volto aqui na base. E vou colocar X. Peguei a arma. Mirei, atirei. X. Ele vai recarregar. Então assim, está tudo funcionando aqui corretamente, tá bom, pessoal? E clicando aqui no menu novamente do aplicativo. Podemos observar que tem algumas opções recomendadas. Aqui geralmente iria aparecer configurações de outros players, né? Outros jogadores que vai aparecendo aqui. Porém, eu acho que como o jogo é novo, ainda não tem muita configuração aparecendo aqui. Mostrar é para mostrar os botões, para você ocultar os botões aqui da tela, ó. Se você apertar, ó. Porém, você pode fazer isso apenas apertando aqui o R3. Ou seja, o analógico esquerdo para baixo. Você consegue ocultar, ó. Como eu estou fazendo aí nesse exato momento. Temos as opções aqui também de mais. Onde tem vibração, principal, deletar e renomear. E basicamente o mapeamento com os controles da Flydigy. Aqui no Andal funciona assim. É óbvio, né? Eu repito mais uma vez. Não é a configuração perfeita. Porém, com base nisso aqui, você consegue configurar no seu joguinho tranquilamente. Aí você vai configurando a seu gosto, ok? Para os controles da Flydigy também segue a mesma coisa, tá? Você pode usar com outros modelos. Eu usei aqui com Apex 3, que é o controle que eu tenho disponível no momento. Porém, você pode usar com Vader, Vader 2 Pro. E agora eu vou mostrar para vocês como você jogar o Andal com qualquer controle, tá bom? Eu vou usar aqui o controle do Xbox, Xbox Series. Por quê? Porque esse aqui é um controle que não tem aplicativo de mapeamento. Assim como os controles da GameSir e os controles da Flydigy tem. E devido a isso, eu vou mostrar para vocês como você jogar o Andal com ele. Então, sem mais delongas, partiu. Se você vai usar um controle que não tem um aplicativo de mapeamento, então você precisa baixar um aplicativo de terceiros, né? Ou seja, um aplicativo que permite você mapear os botões do seu controle na tela do seu jogo preferido, né? Eu acho que o aplicativo mais conhecido de mapeamento hoje em dia é o Panda Gamepad. Porém, eu vou recomendar outro para vocês, que é o que vocês já podem observar aqui na tela inicial do meu smartphone, que é o Ments. É o Ments Pro, na verdade. Porque esse aplicativo aqui tem uma versão Pro. Você pode baixar ele direto da Play Store. Você pode digitar aqui, ó, Ments. E você vai encontrar aqui, ó, Ments Pro Gamepad. Vale lembrar que ele tem uma versão grátis. Na versão grátis, você só pode adicionar um jogo. Porém, você consegue mapear tranquilamente. E tem a versão Pro aqui, que você tem que pagar um valor. E é óbvio, né, que você pode encontrar o APK aí pela internet e baixar de forma manual no seu smartphone. Se tudo der certo, eu vou deixar aí abaixo na descrição do vídeo para vocês, tá bom? Então, depois que você já baixou e instalou esse aplicativo, né, chegou a hora de abrir. Depois que você abrir esse aplicativo aqui, você precisa ativar ele. E o método de ativação, você tem algumas opções. A partir da versão 11 do Android, você consegue ativar de forma sem fio, né, como mostra aqui. Você também tem a opção de ativar o seu smartphone através de outro smartphone que já está com o aplicativo ativo. Você também tem a opção de comprar uma ferramenta na internet que eles vendem. E aí você consegue ativar. E tem como você ativar através do PC. Eu não vou mostrar o processo de ativação aqui, para o vídeo não ficar mais longo, né, do que já está. Mas aqui mesmo no YouTube, você encontra vídeos de outros criadores ensinando como você ativar esse aplicativo aqui. Bom, então, depois que você já ativou o seu Ments Pro, o próximo passo é você conectar o seu controle. Como eu já falei, eu vou usar aqui o controle do Xbox. Vai lembrar que ele reconhece o seu controle, o seu Gamepad, através do cabo e através do Bluetooth. Nesse caso aqui eu vou ativar o Bluetooth do meu. Pronto. Agora eu posso vir aqui, ó, nas opções de Bluetooth, né, para fazer o emparelhamento. Aqui, ó, Xbox Controller, emparelhar. Conectado. Posso voltar. E quando eu voltar aqui, ó, ele já vai reconhecer o controle de boa. O próximo passo é você adicionar o jogo, né. No meu caso eu já tinha adicionado antes, mas para você adicionar é bem simples. Só você clicar aqui, ó. E aí você vai clicar em cima do seu jogo que você quer adicionar ali na tela inicial. Já adicionei aqui o Andal. E depois disso, cara, é só você clicar aí em cima. E ele já vai iniciar o jogo aqui para você fazer o mapeamento. É igual os outros aplicativos, também fica uma bolinha flutuante aqui na tela, na parte superior do seu smartphone, né. Então você clica, vai surgir essas opções. Geralmente vai mostrar os botões, é porque eu deixei a opacidade dos botões bem baixa mesmo. Aqui tem um botão de mais, onde você vai adicionar os botões. Já, já eu vou mostrar para vocês. Aqui, aonde ele identifica o seu mapeamento. No caso, já tem aqui, ó, fase 1. Ou seja, é um mapeamento. Mas eu vou apagar aqui e apagar aqui também. Na verdade, eu vou adicionar mais um aqui e vou apagar a fase 1. Aqui tem as opções onde você identifica o seu controle, que está conectado. Aqui, pessoal, é aonde tem algumas configurações, inclusive aonde você aumenta e diminui a opacidade dos botões, ó. Vou aumentar aqui para ficar mais visível para vocês. Aumentar aqui também. Posso sair. Como vocês podem perceber, ó, não está mais funcionando, né, porque eu apaguei o mapeamento. Vamos lá, né, vou mostrar para vocês o passo a passo. Você clica em cima, você vem aqui em mais e aí você pode trazer para cá, ó, na primeira opção. E aí vamos seguir aquele ritual, né. Primeiro você vai adicionar os analógicos. Então, o analógico do lado esquerdo, você clica em cima, ó, e você pode trazer ele para cá. Você clicando aqui, você tem algumas configurações, ó. Na verdade, é a sensibilidade. Então, você pode deixar assim. Você adiciona ele aqui e aí você faz um teste, né. Por exemplo, clica aqui e aí você faz um teste se está funcionando, ó. Você pode clicar aqui de novo, mas você vai adicionar o outro analógico, agora do outro lado aqui. Você pode diminuir ou aumentar também. Fica a seu critério, tá. Posso adicionar aqui. Prontinho. Ó, se não ficou muito bom, você pode clicar aqui nas configurações e aumentar um pouco a sensibilidade, né. Às vezes está baixa. Outra coisa que você pode fazer, você pode mudar ele de lugar aqui. Para os outros botões, é a mesma coisa do aplicativo da Gamesun, né. No caso, você vai selecionar aqui o botão tecla e aí você vai apertar o botão, né. No caso, o X, né. O X, ele já ficou aqui, ó. Ele fica escondido, mas você pode arrastar. E aí você vai mapeando aqui conforme você quer, tá. E se por acaso você não gostou dessa configuração, você pode apertar aqui em Reset, ó. Para tirar todos os botões da tela. Passando para o lado tem mais opções. Porém, já podemos testar. O A, ele pula certinho. Aperta aqui, ele mira. Atira. O X recarrega. Ou seja, o mapeamento já está funcionando perfeitamente. Uma coisa que eu não adicionei aqui foi para ele acessar aqui as coisas, né. Então, é o B. Eu sempre deixo o B, tá bom. Aperto o B aqui. E prontinho, ó. Agora eu posso sair. Se eu apertar o B, vai abrir o portão aqui. Bom, galera, então é isso, né. É assim que você faz. É para você mapear o seu controle. Na verdade, qualquer controle, tá. Por mais que eu esteja usando aqui um controle bom, digamos assim, que é o controle do Xbox Series. Porém, você vai conseguir mapear qualquer gamepad, qualquer controle tranquilamente. Mostrei para vocês como você joga o Andal com controle. Mas, obviamente, né. Tudo que eu mostrei até agora foi no Android. A galera do iOS deve estar se perguntando, pô, mas existe um método, existe como mapear o Andal no iPhone? Bom, galera, e a resposta é não. Não com o seu iPhone natural, digamos assim. A única forma é, caso você tenha feito o Joy Break, para quem não sabe o que é isso, é quando você desbloqueia esse iPhone. E a partir daí, você consegue instalar aplicativos e jogos de outras lojas, tá. A única forma de você mapear é se você está usando o iOS 13. Então, assim, a maioria dos iPhones estão com o iOS atualizado. Por mais que você tenha um iPhone antigo, né, como é no meu caso, tem um 8 Plus, lançado em 2017, mas ele está no iOS 16. E se você está com o iOS atualizado, a Apple não deixa você mexer nesse tipo de coisa, seja mapear, usar aplicativos de terceiros, enfim, esquece. Enfim, pessoal, no iPhone é bem complicado mesmo. E só para vocês terem uma noção do que eu estou falando, eu estou aqui, ó, com um controle que foi lançado para o iPhone, ou seja, ele é dedicado para o iPhone. Com esse controle aqui, você consegue jogar jogos que já dão suporte a controle. Porém, como o nosso querido Andal aqui não dá suporte, né, ele fica igual quando você abre no Android, ou seja, você consegue mexer aqui, ó, na câmera, você consegue pular, você consegue o quê? Rolar, consegue atirar, mirar, tudo incertinho. Porém, uma analógica aqui do lado esquerdo, esse personagem, ó, não funciona, tá? Sobre os controles, caso alguém gostou, caso alguém queira comprar um desses controles que eu mostrei aqui, ó, eu vou deixar o link deles aqui abaixo na descrição do vídeo. E a maioria dos links são links lá do Aliexpress, ou seja, da loja oficial desses controles aqui. Mas, obviamente, você consegue encontrar esse controle aqui no Brasil através da Octoshop, né? E também eu vou deixar uma loja bem interessante para você comprar controles da Gamesir direto aqui do Brasil, uma loja bem confiável mesmo, que é a loja Beats, recomendo demais. Galera, então é isso, eu espero que eu tenha ajudado vocês, espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que eu tenha conseguido tirar a sua dúvida sobre o funcionamento do Andal com o Gamepad, com o controle. Então, se você gostou, deixa o like, compartilha esse vídeo aqui porque ajuda demais. E, pessoal, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e valeu!